E aí, mamãe do Dê, e aí, mamãe do Dê, solta no chão Ela gostou do meu sorriso e da minha cara de safado Viu? Curtiu? Me arrasta pro seu, pro seu, pro seu quarto Viu? Curtiu? Me arrasta pro seu quarto Viu? Curtiu? Me arrasta pro seu quarto Ela parada no vale, de braço cruzado Quer ir embora comigo, me olhou de cima abaixo Viu? Curtiu? Me arrasta pro seu quarto Viu? Curtiu? Me arrasta pro seu quarto Viu? Curtiu? Me arrasta pro seu quarto Tem cara de boa menina, mas tem jeito de malandra Sei que tu é danadinho, fogo em cima da cama E o lado bom da vida é o lado perigoso Que o dinheiro não compra, mas que a gente faz gostoso Ela gostou do meu sorriso e da minha cara de safado Viu? Curtiu? Me arrasta pro seu quarto Viu? Curtiu? Me arrasta pro seu quarto Viu? Curtiu? Me arrasta pro seu quarto Esse aí é o mano DJ, o moleque é do caralho Tá tranquilo? Tá favorável Ela gostou do meu sorriso e da minha cara de safado Viu? Curtiu? Me arrasta pro seu quarto Viu? Curtiu? Me arrasta pro seu quarto Viu? Curtiu? Me arrasta pro seu quarto Ela parada no baile, de braço cruzado Quer ir embora comigo, me olhou de cima abaixo Viu? Curtiu? Me arrasta pro seu quarto Viu? Curtiu? Me arrasta pro seu quarto Viu? Curtiu? Me arrasta pro seu quarto Tem cara de boa menina, mas tem jeito de malandra Sei que tu é danadinho, fogo em cima da cama E o lado bom da vida é o lado perigoso Que o dinheiro não compra, mas que a gente faz gostoso Ela gostou do meu sorriso e da minha cara de safado Viu? Curtiu? Me arrasta pro seu quarto Viu? Curtiu? Me arrasta pro seu quarto Viu? Curtiu? Me arrasta pro seu quarto Escola do meu romano Tira um papo Tá hora do meu Qu 64 Viu? Com인데